O Incrível Poder da Dança do Ventre Dança é emoção, é poder, é alegria, erguer os braços e ter asas para voar. Dança é amor e em meu ventre, magia, que de todo o mal me faz libertar. A música veste o corpo com a linguagem da alma, reinventada com ritmo, sinuosa, a dançar, alcancei a calma. O meu nome é Mónica, eu sou portuguesa, escrevi este poema para descrever aquilo que eu sinto em relação ao incrível poder da dança do ventre, relacionado pela Patrícia Cavalcante. Eu entrei no curso em março e de março até aqui tenho tido resultados muito bons. Realmente a dança tem o poder de transformar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, os nossos sonhos. É muita gratidão, muito amor por todas as mulheres que se dedicam a esta dança com o coração e que fazem dela a sua missão de fazer chegar até todas as mulheres. Obrigada, Patrícia. Muita fragilidade. Tchau. Tchau.